Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Estudo mostra que feiras livres, mercados públicos e restaurantes populares garantem alimentação de qualidade e asseguram o combate à fome. Prefeituras e profissionais já podem se inscrever na nova fase do Mais Médicos. E ainda, aprovada a interligação entre o Rio Paraíba do Sul e o sistema Cantareira. A medida deve melhorar o abastecimento de água para o estado de São Paulo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!